Giro na cidade, giro na cidade, repórter comunidade. Boa tarde, eu sou moradora daqui do Matão de Aristides há 46 anos. Nunca vi a melhora como estou vendo agora, porque antigamente era só areia, a gente quase não chegava em João Câmara. E agora está muito difícil, está muito fácil, toda criança pode pegar uma bicicleta assim, moto, as carroças, os bichinhos não vão sofrer mais. Começou o trabalho das estradas, ele encontrou a menina aqui, a Márcia, Márcia da Assunção, Márcia de Teto. Ela com a bicicleta nas costas, né? É, com a bicicletazinha nas costas, que já vinha daqui da minha casa, que ela passa o dia trabalhando, né? Aqui. Aí ele encontrou ela e disse, minha filha, você vai para onde? Com essa bicicleta nas costas. Ela disse, vou para João Câmara, mas só que não é para João Câmara mesmo, ela mora na Assunção. Porque ele ri, bom, mas ela tinha pisado, né? É, aí ele disse, minha filha, pois quando for amanhã, você não vai parar com esse sofrimento de estar andando com a sua bicicleta nas costas. Viu? E ela vai achar muito bom, quando for segunda-feira que ela chegar aqui, ela vai achar uma diferença grande. Ela já vem pedalando com... Ela vem pedalando até lá embaixo. Até Assunção, hoje é a pisada. Até Assunção, ela vai gostar demais. Estamos achando muito bom, para ele fazer esse trabalho. Porque esperemos muitos anos, nunca foi feito. Foi feito um pedacinho, a pular, a vavá fez, por causa do ônibus que vinha pegar os alunos, né? E os alunos daqui? Ia pegar o ônibus lá, ia de pé, vinha de pé, de pé de noite, uns horas da noite. Mas agora liga os alunos que passou aqui o velhador original, que conhece a população, que é pobre, que gosta de trabalhar. E os outros podem estar nos desabourados aqui, comendo uma galinha caipira, de mão de cerveja, mas eu estou aqui trabalhando. E se tiver mais, ainda vai fazer muito mais. Tendo condições, ainda faz. Se Deus quiser. São Luís é o morador do Matão do Açudinho, e está vendo chegar essa obra agora do Pissarramento das Estradas, uma antiga reivindicação de vocês, moradores aqui. É muito bom, né? Uma obra dessa é muito boa. A gente aqui andava nas areias, cabiando de moto, né? E agora vamos andar em cima do Pissarro, né? Há muito tempo que passava prefeito, prefeito, e agora, com essa obra aí do secretário Ariúdos, com o Luís de Berré, né? Que está aí nessa obra aí para frente, né? Essa estrada boa para a gente andar, né? Sexta e sábado. Sexta e sábado, eu estou trabalhando aqui para concluir essa obra, para mostrar para a população que tem um representante na prefeitura, né? Aqui é um sufoco para as pessoas transitarem aqui nessa estrada, né? Muito grande, meu amigo. Muito grande. Era muita areia atolando, era de moto caindo, que nem tinha condição de andar, né? Mas agora, graças a Deus... Não se inventa nem pensar. Está em cima da pedra aí, né? Para a gente andar, né? Ok. Aí a palavra do morador, né? Testemunhando a obra que está chegando aqui no Matão e muitas outras destas está sendo estendida por todo o interior da cidade. É um trabalho extensivo, compromisso do vereador Luís de Berré, que mesmo cirurgiado, né? Porque está em campo, mantendo todo esse trabalho aí na zona rural do município de João Câmara, juntamente com o secretário Ariúdos. A Câmara do município de João Câmara, e aí A nossa reportagem é o primeiro a passar Pelo local agora, nova estrada E vai trazer muitos benefícios agora à comunidade Aqui do Matrão Tudo bom E me espero que fique melhor ainda Estou vendo a esperança na frente Do Iguiderré E do Caridoso E do Cariúdos também, né? Secretário da Agricultura É, certo E do Cariúdos Obrigado.